Sabe quem está de volta? A Libertadores da América. Pois é, estava com saudade? Começa hoje as oitavas de final dessa competição internacional que o brasileiro adora. E aliás, já tem brasileiro em campo hoje, viu? O Fluminense vai até o Paraguai para enfrentar o Serro Portenho. Também quem joga hoje é o Atlético Mineiro. Vai encarar o Boca Juniors lá na La Bombonera. E o São Paulo joga em casa. No Morumbi vai enfrentar o Racing da Argentina. Amanhã tem mais brasileiro. O Palmeiras vai até o Chile para encarar a Universidade Católica. O Flamengo vai até a Argentina na estreia de Renato Gaúcho para encarar o Defensa e Justiça. E na quinta-feira, para fechar a rodada dos brasileiros, o Internacional encara o Olímpia lá no Paraguai. É isso, fica a nossa torcida aqui para os brasileiros na Libertadores da América 2021. Mais notícias de esporte? Só ficar ligado com a gente aqui no leiagora.com.br. E aí E aí E aí